Você se incomoda com as suas rugas, com envelhecimento precoce ou quer evitar o envelhecimento precoce? Eu vou te apresentar três substâncias maravilhosas que vão reverter o envelhecimento precoce, que vai cuidar da sua pele para não envelhecer e se você tem aquelas ruguinhas, aquelas linhas, gente, preste bastante atenção, pois tem um ativo também que ele age como efeito botox. Olha que legal! Se você gosta da sua amiga, gosta de um seu parente, gosta, sabe, dessas informações, pega agora o seu WhatsApp e passa para aquela sua amiga. Aquela sua amiga que você vê que a pele dela está envelhecida, alguém da família, fala simplesmente assim, amiga, vê esse vídeo aqui que legal, ela vai ver, vai se interessar e ela vai ficar bonita. Ou seja, você é uma pessoa boa de coração e está ajudando outra pessoa sem falar para ela, Amiga, você precisa de cuidados. Porque, como eu já disse, envelhecer é um processo natural completamente, é legal, tá? Você nasce, envelhece e depois volta para próximo de Deus. Então, mas envelhecer com saúde e com a idade que condiz. Um exemplo, se você tem 30, 40, você tem que parecer o quê? Ter 30, 40, você não pode parecer 50. Tá, isso. Então, se você tem tudo isso que eu falei, boa alimentação, utiliza um produto com alta tecnologia, sua pele vai ficar maravilhosa, você freia seu envelhecimento e tudo fica radiante. Você vai olhar para o espelho e falar, ai, como eu me amo, isso é bom? É maravilhoso. E mais maravilhoso se você, ó, deixar aqui o seu like, que eu ainda vou falar de um outro ativo muito, muito importante, muito potente, que hoje em dia tem quase todos os cosméticos. Mas antes, ó, deixa o seu like, deixa seus comentários que eu vou ler aqui todos. Se você já utiliza ou já ouviu falar desses ativos e qual que você utiliza, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho e seguir a gente no Instagram. Um desses ativos, gente, é o Sineik. O Sineik é o tripeptídeo do veneno de cobra. E o que o veneno de cobra faz? Ele paralisa a musculatura, que inibe o que? O estímulo dos neurotransmissores muscular. Sabe essa ruguinha que você fica falando, expressão? Essa didática aqui, ó, de uma ruga estática se tornou, porque de tanto você fazer mímica, ou seja, aquela dinâmica, ficou estática, parada. Então, para que isso não aconteça com você, se você é uma pessoa bastante expressiva, você precisa usar esse ativo. Esse ativo, ele inibe isso. Então, você passa todos os dias no seu rosto e ele vai agindo aos poucos. Ele é similar ao, sabe, o Botox? Quando você pega a injeçãozinha, coloca lá e fica toda retinha, tá? Mas ele não vai agir como o Botox, porque o Botox vai direto no músculo, inibindo a acetilcolina. Esse daqui, ele passa na pele, então ele vai agindo aos poucos. Aos poucos, você vai utilizando e percebendo que aquela ruga, que era bastante, sabe, expressiva, tornou-se menos expressiva por causa desse ativo maravilhoso. Esse produto aqui, ó, é o Oligo Nerox, tá? Ele possui o Sineik. Tem na nossa loja virtual, que é patricielias.com.br, assim como os demais produtos também. Esse daqui, que é o Oligo, ele tem vários outros ativos, inclusive alta concentração do Sineik. Se o seu creme que você tem em casa, ó, dê uma olhadinha agora, tem, tá, essa substância que é o Sineik, utilize, pois é muito, muito, muito bom pra sua pele, gente. Esse daqui, ó, além de ter tudo isso, ele é bem gostoso e bem cheiroso mesmo. É um hidratante, gente, que delícia, que delícia. O cheiro é muito gostoso, ó. Passa no seu rosto inteiro, não vale passar somente nas ruguinhas, não. Então, se tem esse ativo, utilize. E um ativo que tem vários dermocosméticos, é o DMAI, gente. Não é pra menos, é a molécula da juventude, é a molécula da beleza. Além de hidratar, nutrir a sua pele, ele também faz o quê? Ele estimula a sua musculatura, ele tonifica a musculatura. Ou seja, realmente vale a pena utilizar DMAI para flacidez, para as rugas e linhas também. Para prevenir o envelhecimento precoce. Agora, se você já encontra num processo um pouco mais avançado, vai funcionar também. Só que você tem que utilizar corretamente. Eu tenho aqui dois exemplos, ó. Tem o Renotrate, que realmente é maravilhoso. Ele tem alta concentração de DMAI. Além disso, ele tem o ácido cóstico, tem o matrixil, tem o retinol e vitamina E. Isso mesmo que você ouviu, ele tem o retinol, que faz o quê? A renovação celular, deixando sua pele maravilhosa. Mas como nós estamos falando DMAI, se você tem algum ativo em casa com alta concentração e tecnologia de DMAI, se tá guardado na gaveta, tire da gaveta. Pois ele é precioso. Sabe, às vezes você comprou um produto, não deu tanta importância. Ai, não gostei tanto desse produto. E ele tem alta concentração de DMAI. Então agora, nesse momento, dá uma olhadinha em todos os seus cremes e fique lendo agora o rótulo. DMAI, cadê? DMAI, cadê? DMAI? Achou, DMAI? Utilize! Achou o Snake? Utilize! Ó, procura lá debaixo da sua roupa, da calcinha, do seu armário. Se tá escondido, não achou? Não fique triste. Patrícia Elias tem a solução. E agora, outro aqui, gente. Outro aqui, maravilhoso. Renoveige. Também tem alta concentração de DMAI. Ele é muito bom, gente. Ambos são, né? E esse daqui é um serum, gente, de alta concentração, altíssima concentração de DMAI. Que vai o quê? Tonificar, melhorar a sua musculatura. Ele não vai agir, esse daqui, como efeito Botox. Mas ele vai melhorar a firmeza, o tônus muscular. Exatamente isso que você ouviu. É extremamente importante melhorar a qualidade da fibra dos seus músculos. Por quê, Patrícia? Porque existe flacidez tissular, que é pele, e existe flacidez muscular. E o DMAI devolve essa tonificação. Então, utilize, que ele é realmente muito bom. Para todos os tipos de pele. Então, mesmo princípio, gente. Corre lá e vê nos seus cosméticos. Tem DMAI? É para utilizar, gente. Não deixe esse produto valioso perdido na sua casa. Agora, ah, Patrícia, eu olhei e não tenho DMAI. Não tem problema. Dá uma olhadinha aqui na nossa loja virtual, que é patricielias.com.br. E eu tenho certeza que lá nós iremos conseguir te ajudar. Qual que é o outro ativo maravilhoso também, Patrícia? Vou falar. O Arjirilox. Gente, esse daqui também é fantástico. Você que tem aquela ruguinha profunda, tudo mais, do jeito que eu falei. Só que a diferença desse é que você não vai passar no seu rosto inteiro. Você vai passar, ó, pontual. Na sua ruguinha pontual. Sabe aquele 11 que fica aqui, ó, na glabela? Pois é, ajuda bastante. Sabe o pé de galinha? Sabe o suco nasogêniano? A marionete, tá? Porque as pessoas odeiam marionete, né? E odeiam muito mais o quê? O código de barra. Então, esse produto maravilhoso, após o tônico, você vai lá e passa local. Você pega, ó, passa local. Então, você vai, coloca uma camadinha espessa, com a pele bem higienizada, limpinha, bonitinho. Vai lá no seu suco nasogêniano, na sua marionete. Código de barra, porque código de barra, meu amor, só quem gosta é somente o pacote pra passar no mercado, né? Ninguém merece você ficar marcada. E com esse produto aqui, ele tem o efeito botox também. Ele também paralisa os neurotransmissores. Isso é bom? É maravilhoso! Então, assim, ó. Faz uma massagem correta, que eu já te ensinei. Sempre segurando e fazendo. Sempre segurando, fazendo. Segura e faz. Já fiz esse vídeo completo. E depois passa este produto. Gente, eu te garanto, após um bom tempinho, que você precisa usar todos os dias, porque não é aplicação, você consegue perceber um efeito, assim, impressionante. Faça corretamente e depois me fala. Lembrando que você precisa ter uma boa alimentação, cuidado com o excesso de açúcar, o estresse e dormir bem, tá? Esse produto aqui é alta tecnologia, não é magia. Não confunda, certo? Porque, às vezes, a pessoa vai assim, ah, vou usar esse produto. E é uma ratinha de doce, uma baratinha, vive no sol, tem depressão, estresse, má alimentação. É uma pessoa enfurecida, com muito ódio, muita raiva. Por isso que ficou aquela pele glicada, fumante. Ou seja, o que eu quis dizer nesse vídeo hoje? Trouxe aqui três moléculas, três substâncias que irão prevenir o seu envelhecimento precoce. Pra tratar as suas rugas, linhas e você ficar com o aspecto mais jovial. Não importa onde você encontre, desde que seja de alta qualidade, alta concentração, eu tenho certeza que eles irão deixar a sua pele radiante. Ah, Patrícia, eu posso usar os três ao mesmo tempo? Bom, não é necessário. Se você usar o Snake, tá? De duas a três vezes ao dia, ele vai fazer um efeito maravilhoso. Mas caso você queira, ah, Patrícia, eu quero fazer essa, sabe, diversidade. Eu quero mais substâncias diferentes. Não tem problema nenhum. Daí, nesse caso, você vai utilizar o DMAI. Por que o DMAI? Porque o DMAI, ele vai tonificar a sua musculatura. Pode ser de dia ou de noite. E o Snake, podendo ser de dia ou de noite também. Ele vai paralisar os neurotransmissores, ou seja, ativos diferentes que combinam perfeitamente para a sua pele ficar radiante. Agora, se você ficou com dúvida do Agililox, lembra que eu falei que esse é pontual, tá? Nas suas ruguinhas? Então, você passa ele, espera secar. Secou? Aí, você pode utilizar ou o DMAI ou então o Snake no rosto inteiro, tá bom? Secou aquele, utiliza esse, não importa qual. É isso, pessoal. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários, tá? Tudo certinho. Se você já utiliza algum ativo desse, se você já conhecia, se não conhecia, ative o sininho e siga a gente lá no Instagram. Ei, tô vendo que você aqui, ó, tô olhando aqui teu nome, tá? A Marta e a Luana não é inscrita aqui no canal, então se inscreva e eu te agradeço, tá? Então, lembrando, gente, deixa aqui também nos comentários qual vídeo você gostaria para o próximo. Vou fazer uma pesquisa maravilhosa e trazer conteúdos prontinho pra vocês. Lembre-se, gente, pensou em estética, pensou Patrícia Elias. Um beijão no seu coração e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho